Gravando. De onde vem o conceito dos panchamarabutas? Estamos aqui já no nosso capítulo 1, um pouco mais adiantado. Hoje é sessão 20 e blau. E a questão central é por que esse conceito existe do ponto de vista epistemológico? Ele existe porque existem cinco faculdades expressivas no corpo humano em relação às sensações. A gente percebe o mundo externo a partir de cinco canais principais. Que canais são esses? Do ponto de vista do sangue, um escrito é esse. O primeiro deles é Shabda. Shabda, S com tracinho em cima, A, B, D, A, é traduzido como o princípio do som, da audição. O segundo é Sparusha. S, P, A, R, S com tracinho em cima, A, Sparusha. Sparusha é traduzido como Tato. Essa ordem é importante. Ok? Shabda, Sparusha, Rupa. Rupa, aqui vai ser traduzido como forma, R, U, tracinho em cima, P, A, e ele vai estar associado à visão. Daqui a pouco a gente problematiza essa palavra. Shabda, Sparusha, Rupa. Audição, Tato e Visão. Ok? O próximo é Rasa. A gente usou essa palavra na sessão anterior. Rasa é traduzido como, nesse contexto, de Paladar. Então, Shabda, Sparusha, Rupa, Rasa, Paladar e Ganda. Ganda é D, porque é D, H, G, A, N, D, H. Ganda. Que nem tem o Ganda Thailam. Que seja. Bom, então, Ganda vai ser traduzido como olfato. Atenção. Na filosofia védica, se existe algo que performa uma função, é porque existe um princípio fundamental por detrás disso. De novo, na cultura védica. Algo que é manifesto, sempre expressa um princípio mais energético por detrás dele. Então, do ponto de vista epistemológico, os panchamahabutas existem porque existem cinco faculdades sensoriais no corpo humano. Eles são o substrato energético para essas funções acontecerem materialmente. Do ponto de vista ontológico, os panchamahabutas existem da seguinte forma. Existe a vida. Anota aí. Existe a vida. A vida tem duas beiradas. A de cima e a de baixo. A beirada de baixo se chama pritvi. Que é o que a gente já vai começar a usar os nomes. Certo? P, R, pontinho em baixo. T, H, I, V, I. Pr, pritvi. Ok? Pritvi. É tudo aquilo que é sólido, estável, e que se você deixar quieto, ele meio que tem a tendência de conseguir ficar quanto matéria. É a energia condensada em matéria estável. Resistente ao movimento. Ok? É o princípio da estabilidade. Sobrinha, esse, por favor. Ele é o princípio da estabilidade. Noutra metade da laranja, existe a metade sukshma, a metade energética da metade stula, que é pritvi, que é a metade, digamos assim, material. O que é o lado imaterial do pritvi? É a caixa. O que é o lado material do a caixa? É o princípio da peritvi. Então, os dois lados, eles se encontram no horizonte. O céu se encontra com a terra. Existem duas metades nessa laranja, nessa bola, ou o que você quiser chamar. A metade de cima, ela você não consegue pegar. A metade de baixo, você consegue pegar. Então, A, tracinho em cima, K, tracinho em cima, SH, S, agudo em cima, A, do Shiva. A, K, SH. Então, a caixa é tudo aquilo que é o polo energético do pritvi. Você não pega, porque ele não é suficientemente tangível. Ele existe e ele engloba tudo que não está, digamos assim, no pritvi. Então, esses dois... Atenção, essa palavra é muito importante. Esses dois princípios, eles são princípios de campo. Eles não são princípios de ação. Eles são princípios dimensionais. No sentido de que todas as outras coisas vão existir dentro desses dois grandes princípios dimensionais. Vão ter atenção para a palavra. Três forças de ação dentro desses dois princípios dimensionais. A palavra forças de ação vai ser essencial para a gente derivar vata, pita e kappa. Então, essas três forças de ação, elas representam ação dentro desses dois campos. A gente tem que tipo de ação? A gente tem uma ação de movimento, aonde o A é carregado de um espaço para outro, sem muita transformação. Quando o deslocamento envolve pouca transformação do tipo, isso daqui, opa, isso daqui é uma colherzinha aqui. Quando ela chega do outro lado, e essa colherzinha, você não acha que ela mudou muito nesse deslocamento? A gente chama isso de vial. Ok? É uma capacidade de você tirar algo de um canto, no espaço, que foi definido anteriormente, para outro, sem que isso gere uma transformação fundamental nesta coisa. Ponto. Agora, quando a gente pega um elemento, e a gente, ao mexer nele, a gente fala assim, isto está mudando, isto daqui está virando uma coisa diferente, isto daqui pode estar levando energia para cima também, etc. Mas, quando essa alguma coisa faz um processo, que no final eu olho e falo, isto está diferente de antes. No exemplo da colherzinha, eu carreguei isso para um lado e para o outro, e no final me pareceu igual. Mas, agora, ele parece diferente. Tem uma parte que está meio escura. Então, quando é observada uma diferença efetiva ao longo do tempo, e essa diferença, atenção, cuidado para não gerar um incêndio aqui, não, mas, gera calor. Quando essa diferença gera calor, isso vai ser chamado de princípio de Agni, isso é muito importante. O único agente que produz calor, fundamentalmente, é o Agni. Na medida em que duas coisas atritam assim, e você sente calor na tua mão, esse treco que você está chamando de calor, não é mais vaio. Ok? Porque calor é uma característica intrínseca do Agni, e somente dele. Dentro desta visão. Dentro desta forma de enxergar o mundo. E quando, ao você ter matéria, primeiro, se você soltar ela, ela se move, e cai, eu não vou deixar ela cair aqui não, porque não... Vou botar aqui um potinho embaixo, aí, beleza. Então, se ela cai, e... caiu, se mexeu e caiu, no geral você vai chamar de quê? Ó, de novo, hein? Foi pra baixo, não foi? Então, a matéria que tem essa capacidade de se mexer e ir pra baixo, sem gerar calor, ela vai ser chamada de Jala. Então, perceba que a gente está estudando meio que três movimentos dentro dos campos. um movimento que ele meio que pode ir pra qualquer direção, um movimento que predominantemente vai pra cima, porque ele esquenta, e um movimento que predominantemente ele vai pra baixo, e ele traz um atributo diferenciado, que é umidade. Então, de uma forma muito simples, a raiz do entendimento de vata, pita e capa é vata é aquilo que se move em várias direções e seca. Porque vaio se move pra várias direções e seca. Pita se move, atenção, de uma maneira direcionada, não é exatamente pra cima. Pita se move de uma forma direcionada e esquenta. Então, vaio se move de uma maneira sem definição, isso não é caótico, é sem definição, a princípio. E seca. Atenção pra essa palavra. vaio seca. Agni esquenta. E jala umedece. Essas três palavras, elas são o início do entendimento de vata e pita e capa. Mas elas se originam do ponto de vista epistemológico, no sentido de como os princípios de vata e pita e capa nasceram, a partir da noção de que a gente existe dentro da natureza. A natureza é basicamente pretivie a caixa. Céu e terra. Pai e mãe. Existe uma polaridade solar e almonar. Que a gente estava aí umas duas, três sessões atrás. Dentro dessa polaridade, a vida biológica se organiza com três forças, com três agências. E aí, a partir disso, a gente vai poder falar uma frase que é muito importante. Vata é vaio dentro de a caixa. E não vaio e a caixa. pita é agni dentro de jala. Que nem quando você entra num avião. O vata está entrando dentro de um avião, vamos chamar assim. O pita está entrando dentro, o agni está entrando dentro de um carro. Entenda a ideia de um motorista dentro de um veículo. Ok? Vaio é o motorista, o piloto, a caixa é o avião. O pita, o agni é o motorista e o jala é o carro. O kapa ele é jala o o navegante e o pretv é o navio. Entendam a noção de dimensão para uma ação. Isso é diferente de você falar que vata é a caixa e vaio como se isso fosse tudo igual. Ok? Com essa noção desses princípios a gente pode começar a enxergar a física desse mundo a partir de cinco princípios simples que são desdobrados ao infinito. O a caixa ele é uma dimensão não material. O pritiví ele é uma dimensão material. Você poderia chamar de intangível e tangível. Hang loose. Só um segundo. O vaio ele é a cinese como conceito fundamental. O agni ele é o calor como conceito fundamental. E jala ele é a umidade como conceito fundamental. Esses cinco princípios da disponibilidade da cinese da transformação da nutrição e da estabilidade são palavras que você ao aprendendo disponibilidade cinese transformação nutrição e estabilidade disponibilidade cinese transformação nutrição e estabilidade não importa se você está falando de uma célula não importa se você está falando de uma supernova qualquer coisa ao você aplicar esses cinco dedos você tem uma estrutura de pensamento poderosa para se relacionar com a vida lembre-se de que a gente está falando da vida por enquanto a gente não está falando intrinsecamente da biologia vamos às perguntas por favor namastê sim você consegue ligar aí? não, momento ligar que você está falando e tudo que você